Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo então é pra fazer esse novo brinquedo aí da Candide, tá pessoal? Que é o hamsters in a house. Uau, que legal! Nossa, muito bacana. Vamos ver aqui a embalagem? Olha só, esse aqui vem com um hamster, ele aqui ó, todo listradinho, né? Branco, preto, né? E as orelhinhas rosas, bem bonitinho. Aqui diz que é pra maior de 3 anos e aqui diz, eu grito, corro e fujo bem rápido. Que legal! Nessa caixinha aqui ó, então tá incluído, então, hamster colecionável, 3 pistas curvas e uma casinha de hamster. Olha lá a casinha lá dentro, que bonitinha. Nossa, bem bonitinho esse novo brinquedo, hein? Olha só, o hamster tá aqui dentro de um carrinho, né? Bem legal. Aqui atrás tem outras casinhas que você pode estar colecionando também. Só que essa coleção, pessoal, você pode fazer até uma cidadezinha com eles. Nossa, muito, muito legal. Olha só, tem mercadinho que você compra tudo separado, tá pessoal? Tem um mercadinho e o hamster, ele vai empurrar esse carrinho pequenininho que tem aqui ó, muito legal. Tem essa outra casinha aqui ó, que tem até o banheiro pra ele fazer o xixi. Aqui esse hamster, ele tá deitado numa caminha. Aqui tem essa rodinha que ele pode estar girando aqui, igual um hamster de verdade. Nossa, muito legal, pessoal. E aí, todas as peças dessa coleção, tem esses caminhozinhos que você pode estar juntando um no outro. Ah, olha aqui ó, o hamster empurrando o carrinho. Que legal! E aqui ó, outro hamster dentro do carro. Nossa, muito legal. E aqui estão eles, ó. Ao todo são nove hamsters pra colecionar. Olha só, um mais bonitinho que o outro. Esse que tá nessa embalagem aqui é a Zora. Que linda! Bem legal, né pessoal? Vamos abrir então pra gente conhecer? Então, vamos lá. Ó pessoal, então ele vem aqui com o manual de instruções, né? Bem legal, aqui é aquela casinha, né? Bacana. Olha só como vai juntando todas as peças, né? Pra fazer tipo uma minicidade, né? Dos hamsters. E aqui todos os que você pode estar comprando da coleção, né pessoal? Tem até aqui ó, parece que tá num palco, né? O hamster. Esse outro aqui também. Daí esses aqui com carrinho, né? Bem legal, bem bacana pra andar aí de carrinho. Aqui o mercadinho e a mansão do hamster. E aqui as casinhas separadas que eu vou estar mostrando essa aqui, né? E olha aqui como vai juntando tudo. Bem bacana, hein? Aqui é a cidade completa, né? Aqui são todos eles, todos os hamsters que tem pra colecionar. E nós vamos ver a Zora e a sua casinha. E os hamsters, pessoal, eles funcionam com bateria de relógio, tá pessoal? Então, a hora que acabar a bateria deles, é só pedir pra um adulto abrir e trocar a bateria pra vocês, tá bom? Então, vamos ver? Olha só que legal. Então, esse aqui é o hamster a Zora, né? Olha só que bonitinha. Ela é toda de um tecido, assim, que lembra o pelo mesmo, de um hamster, né? De um ratinho. Olha só, as orelhinhas são rosas. Aqui tem um narizinho, os olhinhos. Aqui do lado tem um rabinho aqui também, ó, preto. E aqui embaixo ela é assim, ó. Ela tem essas certas aqui, porque ela anda bem rapidinho. E aqui tem o botão de liga e desliga. Vamos ligar ela pra ver como é que ela anda? Vamos lá. Uou! Que maluca! Olha só que legal! Volta aqui! Onde você vai, maluquinha? Ai! Bem legal, né, pessoal? Ela anda bem rapidinho, né? Bem bacana. Então, essa aqui é o hamster. Essa aqui é a casinha que vem junto. Toda de plástica. Aqui tem um hamsterzinho dizendo hi, né? As portinhas, ó, dá pra abrir. Aqui tem o caminhozinho que ela vai percorrer, né? Depois que a gente montar a pista. Aí, aqui tem mais uma portinha aqui na lateral. Aqui a gente pode abrir ou fechar também, né? Bem legal. Aqui atrás, ó, tem um cercadinho. Bem bonitinho. Aqui desse lado é fechadinho, né? Que daí o hamster vem e bate e não sai por aqui. E aqui tem uma alcinha, né? Que você fica fácil pra você carregar, levar onde você quiser. Bem legal, né? Vamos montar, então, a pista? Ela vem com três encaixes pra formar uma pista redonda. E depois, conforme você for comprando mais hamsters, casinhas ou mesmo mercadinho e tal, você vai juntando todas elas e formando um caminhozinho aqui pra eles percorrerem, né? Então, vamos juntar aqui esse com esse. Esse com esse aqui também. Um vai pra cima e outro fica embaixo. Legal, ó. Formou um, tipo, um ser de casa, né, pessoal? Vamos colocar aqui, então, agora. Aí, encaixa aqui. Este, um embaixo, um em cima. E aqui desse lado a mesma coisa. Um embaixo e um em cima. Aqui, bem fácil de montar, pessoal. Bem tranquilo. Agora, eu vou colocar aqui as horas pra andar, né? Pra vocês verem. Mas eu vou abrir aqui as portinhas pra ela poder circular por aqui. Vamos ver? Então, vamos ver ali como é que ela vai andar, pessoal. Eu vou ligar aqui ela. E vamos lá. Vamos colocar aqui. Nossa, muito doidinha, né? Lá vai ela. Vai que doidinha. Que legal. Vou fechar uma das portas. E aí, ela ficou fechadinha, né? Não sai daí, nem de jeito nenhum, né? Que legal. Vamos abrir pra ela sair. Pronto. Vai lá, Zora. Vamos desligar aqui. Bem legal, né, pessoal? Bem bonitinha. Ela fica que nem uma louca aí, correndo, né? De um lado pro outro. Vamos colocar ela dentro aqui da casinha e fechar a sua porta. Agora, você vai descansar. De tanto que você correu, Zora. Nossa, ela tá cansada. Legal, né, pessoal? Agora, ela ficou lá dentro da casinha. Olha só que bacana. Então, tá aí, pessoal. Esse vídeo foi pra mostrar esse novo brinquedinho aí da Candide. É o Hamsters in the House. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí pra ajudar a gente. Obrigada por assistir. Beijos e até o próximo vídeo. Assista a mais um vídeo tão divertido como este. É só clicar em uma das fotos. E obrigada por assistir. Tchau, tchau.